Música Música Não direi se só tu tens palavras de vida Música Onde habitarei se não for na tua presença Em ti encontrei o perfeito amor Em ti encontrei o perdão Do medo e da morte hoje livre estou Guardado em teu coração Amado de sol Teu amor No perfeito amor Chamado de filho Hoje sou No perfeito amor Toda vergonha vem pouco atrás A divina paga está Um novo e vivo Teu caminho encontrei O véu rasgado está Teu reino Feio a mim Feio a mim Teu reino Feio a mim Feio a mim Teu reino Feio a mim 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 Tu és santo, poderoso És o único que nada se compara a Ti És sereno, verdadeiro És o único que nada se compara a Ti Tu és santo, poderoso És o único que nada se compara a Ti És sereno, verdadeiro És o único que nada se compara a Ti Teu reino Veio a mim Eu estava pensando, comentando com os irmãos Já no culto da manhã Lembrando daquele texto que o salmista escreveu Relatou, registrou Dizendo assim Eu me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor E eu estava pensando um pouquinho sobre essas palavras Imaginando Por que que Quando ele recebeu o convite Dizendo vamos à casa do Senhor Isso produziu, gerou alegria no coração dele A ponto dele fazer um salmo disso Foi tão forte esse convite Fiquei tão alegre quando me disseram Que a gente ia à casa do Senhor Que ele resolveu escrever um salmo A respeito desta alegria Mas o que produzia Qual era a expectativa Que era gerada no íntimo dele Ao saber que ele ia Para a casa do Senhor Eu fiquei pensando um pouco sobre isso E pensei Será que era a arquitetura Do tabernáculo? Será que eram os objetos que existiam lá? O que será que atraía? O que será que produzia Essa expectativa, essa alegria Tão intensa no coração do salmista? E sabe que O que eu entendi? Sabe que me veio ao coração? Obviamente em primeiro lugar A alegria de poder estar Na presença de Deus Mas juntamente com isso Igualmente a isso Estar em família Estar com os irmãos Compartilhar da comunhão Com os irmãos Com os próximos E por que eu estou dizendo isso? Eu não sei se você tem percebido E eu quero justamente Chamar a sua atenção para isso Que Deus tem conversado Sobre um assunto De uma forma um pouco mais intensa Um pouco mais objetiva Nesses últimos dias Nas últimas mensagens Tem sido abordado Tem sido falado A respeito desse tema E esse tema é Discernir o corpo Lembre um pouquinho Das últimas mensagens E você vai lembrar Que foi abordado Foi conversado Foi falado Da importância De nós Discernirmos O corpo A importância De eu e você Podemos E devemos Enxergar na vida Do nosso irmão Ele é um filho amado Ela é uma filha amada De Deus Ele é um escolhido Ela é uma escolhida De Deus Enxergar as virtudes De Cristo Jesus Na vida do próximo Reconhecer no próximo Que ele faz parte Do corpo Assim como você Faz parte Do corpo E o fato De não percebermos isso A Bíblia diz Que inclusive Causa Fraqueza Doença E até alguns Dormem Estão lembrando agora Um pouquinho Que tem sido falado A respeito disso Com esse raciocínio Em mente Percebendo A importância De discernirmos O corpo Eu gostaria De trazer Uma reflexão Na verdade Uma conscientização De um dos aspectos Do porquê É tão importante Eu reconhecer Na vida Do meu irmão Que ele é parte Do corpo Eu reconhecer Que eu faço Parte Do corpo E o meu pensamento O meu raciocínio O meu título Para essa mensagem De hoje É a seguinte Existe Uma unção Na sua Vida Existe Uma unção Na sua Vida Um dos maiores Privilégios Da vida cristã É ter a consciência De que quando Nós recebemos A Cristo Jesus Como Senhor E Salvador Quando nós somos Inseridos Em Cristo Jesus Quando nós fazemos Parte do corpo Quando recebemos A Cristo Jesus O Espírito Santo Vem sobre nós E quando o Espírito Santo Vem sobre a sua vida Ele te unge Ele deposita Uma unção Sobre você Um dos grandes Uma das coisas Lindas da vida cristã E importantes Da vida cristã É ter plena Consciência De que eu tenho Jesus Eu estou em Jesus E por estar em Jesus Agora o Espírito Santo Está em mim E por o Espírito Santo Estar em mim Eu sou um ungido Existe unção Na minha vida Ah que legal Que legal Então eu sou ungido É você é ungido Existe unção Na minha vida Sim Existe unção Na sua vida Qual é o problema Não temos consciência Disso Muitas vezes E não agimos E não fluimos Com essa unção Quando poderíamos Por falta de Consciência De conscientização Desta realidade Meu objetivo Hoje é Firmar No nosso ser A consciência E a consequência De existir Uma unção Nas nossas vidas Isaías 61 Versículo 1 Começo do texto Diz assim O Espírito do soberano O Senhor Está sobre mim Quem é o Espírito do soberano O Espírito do Senhor O Espírito Santo Ele está sobre mim Qual é a consequência Disso? Porque o Senhor Ungiu-me Até aqui Depois nós vamos Continuar lendo Esse texto Mas o que eu quero Agora Ressaltar E firmar E que você tenha Convicção A ausência De dúvida Certeza Sobre a sua vida Existe Uma unção O Espírito do Senhor Está sobre você E o Senhor Te ungiu Ponto Então Se eu posso sugerir Diga assim Com fé Nas suas palavras O Espírito Santo Está na minha vida Portanto Existe uma unção Existe uma unção No meu ser Eu sou ungido Agora vire para a pessoa Que está do seu lado E diga para ela Você É uma pessoa Ungida por Deus Existe uma unção Preciosa E poderosa Na sua vida Amém Amém Ok Primeira coisa Nossa introdução Aqui É estabelecer Um marco Uma consciência Uma certeza Você Tem na sua vida Uma unção Dada Pelo Espírito Santo De Deus Ele depositou Uma unção Sobre você Aleluia Mas o que é unção Agora que eu sei Que existe uma unção Na minha vida O que é A unção O que significa Por que é importante isso O que é a unção E agora deixa eu conceituar Para você O que é unção A unção divina É a capacitação Sobrenatural Para realizar O extraordinário Ou A unção É a capacitação divina Para você Realizar O sobrenatural Agora começou a ficar legal Ter consciência De que existe Uma unção Na minha vida Existe uma capacidade Uma capacitação Divina Depositada No teu ser Que te faz Realizar Ações Extraordinárias Isso está depositado Em você Isso está Depositado Na sua Vida Queridos Está em você Uma unção Dada pelo Espírito Santo Te capacita Sobrenaturalmente Para você Realizar Feitos Extraordinários Fora do comum Aleluia Aleluia Ou seja Ou seja A unção Não trata De uma habilidade Humana De realização Unção Não trata De uma Capacidade Natural Que te Qualifica A realizar Alguma coisa Ou seja Você Não é Fonte Da unção Você é Um Canal Da unção De Deus Por que Que esse Aspecto Esse Conceito É muito Importante Nós somos Treinados Nós somos Doutrinados Nós somos Ensinados A ter uma Autoconsciência De miserabilidade Como assim Pastor Nós somos Treinados A ter uma Consciência De que nós Não prestamos Não é Puxa Eu sou Pecador Eu sou Incompetente Eu não Sei fazer Nada Jesus Mesmo Disse Sem mim Nada Podeis Fazer E aí Nós somos Além disso Pressionados Por circunstâncias Por situações De vida Que nos Levam A ter Uma Consciência De que Nós somos Incapazes Incompetentes Que nós Não conseguimos Que nós Não podemos Que nós Não isso Nós não Aquilo Até um Determinado Ponto É positivo Saber Que eu Sozinho Não posso Ter a Consciência De que Não existe Nada em mim Que seja Bom o suficiente Para fazer Qualquer coisa Que seja Isso é bom Saber Que eu sou 100% Dependente Da ação E do favor De Deus Na minha Vida Até aí Ok Mas Se nós Não cuidarmos Nós passamos A ter Com essa Consciência De incapacidade Nós Começamos A nos Acovardar E começamos A ser Muito tímidos No momento Onde nós Deveríamos Deixar Fluir Através De nós O poder De Deus Com toda Intensidade Que ele Deveria agir E aí Nessa condição E nessa Consciência De eu não posso Eu não faço Eu não consigo A hora que uma pessoa Vem Até mim Vem buscar Algo Que Deus Poderia intervir E transformar Na vida da pessoa Por falta De consciência De consciência Que eu tenho Essa unção Depositada em mim Eu não faço Porque eu acho Que eu não consigo Eu acho Que eu não posso Por outro lado Se eu acho Que eu posso Se eu acho Que eu sou o cara Se eu Ah Eu sou ungido Do Senhor Eu sou O reteté De Deus Na terra Eu sou isso Eu sou aquilo Eu sou aquilo Outro Aí vem o que? Orgulho E aí Essa unção Também não flui Por isso é importante Eu entender Que eu não sou A fonte Da unção De Deus Na minha vida Eu não sou A fonte De capacidade Na minha vida Mas eu sou sim Um canal Da unção Dele Como foi dito Há pouco Eu sou um ponto De contato Na terra Para que Deus Ele venha E flua Através de mim E a unção Dele fluindo Através da minha vida Ela transforme As outras pessoas Ela transforme Circunstâncias Transforme situações Então eu não sou Fonte de capacidade Mas eu sou um canal Da unção divina Você é um canal Da unção divina Só até aqui Já dá pra gente Ter consciência Do quanto a gente É privilegiado Existe uma unção De Deus Sobre a sua vida Existe uma unção De Deus Em você E existe uma unção De Deus Na vida da pessoa Que está ao seu lado Queridos Entendendo isso Deixa eu trabalhar Um segundo conceito Um segundo princípio Qual é? Segundo ponto é Melhor é dar Do que receber Os princípios da vida cristã Muitas vezes Vão contra a cultura Do sistema Muitas vezes Pensamentos divinos Eles são meio Diferentões Então tem um princípio Por exemplo Sobre riqueza Aquele que é generoso Ele vê aumentar As suas riquezas Aquele que poupa Aquele que retém Ele empobrece Vai contra o fluxo Do sistema Né? Mas é o que a Bíblia diz Esse conceito De certa forma Também Melhor é dar Do que Receber Então Mas é assim mesmo? É assim mesmo Vamos ver lá Atos 20 e 25 O texto diz assim Em tudo o que fiz Mostrei-lhes Que mediante trabalho árduo Devemos ajudar os fracos Lembrando As palavras do próprio Senhor Jesus E aqui que eu quero destacar As palavras do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade Em dar Do que em Receber E outra versão diz É melhor dar Do que receber Mas quando a gente Coloca esse conceito Em pauta De repente Vêm algumas interrogações Porque é tão bom receber Quem gosta de ganhar presente? Quem gostaria de ganhar Um depósito De 100 mil Na sua conta? Né? Só se for agora Já Nós gostamos de receber Nós temos alegria Em receber Receber um presente Receber um recurso Ganhar um carro Enfim Né? Que seja um abraço Que seja Né? Uma palavra de afirmação A gente gosta de receber Mas que negócio é esse De é melhor dar Do que receber? Eu prefiro receber Do que dar Não, eu não Né? Mas Percebe que muitas vezes Isso está na nossa mente? Mas se a gente pensar De uma forma um pouco mais profunda Pense comigo O que é melhor? Você ser aquele Que tem condições De dar generosamente Ou você está na posição Daquele que precisa Receber socorro Desesperadamente? É melhor você dar É melhor você poder dar Ou é melhor você ter que receber? Percebe? A palavra de Deus Estabelece um princípio E nos ensina Dizendo Aquilo que você Tem depositado Na sua vida É muito melhor Que você possa dar Do que você tem aqui Receber E aí eu volto E aí eu volto A ressaltar Existe uma unção Depositada Na sua vida Ela tem grande valor Ela é preciosa E nós vamos aprender Por que que ela existe Dentro desse conceito É melhor dar Do que receber? E aí eu já vou Para o meu terceiro ponto Nós fomos Ungidos Sim Para Abençoar Até aqui Nós aprendemos Que existe uma unção Nas nossas vidas Existe uma unção Na minha vida Existe uma unção Na sua vida Esta unção Ela é uma capacidade Sobrenatural Para realizar Feitos Extraordinários E agora nós estamos Entendendo Que esta unção Que está em nós Ela está Depositada em nós Para Abençoar As outras Pessoas Queridos Se nós paramos No primeiro ponto Ah existe uma unção Sobre a minha vida A unção A capacidade Divina Sobrenatural Para a realização De feitos Extraordinários Eu sou ungido De Deus Oh glória Oh aleluia Eu creio Eu creio Que existe uma unção De Deus Na minha vida E isso vai transformar As circunstâncias E agora eu vou pegar O meu Estrato bancário Eu vou orar E vou declarar E vai fluir A unção de Deus Ali E vai multiplicar O saldo E vai acontecer Um milagre Porque existe Uma unção Na minha vida Para a realização Do sobrenatural E o sobrenatural Vai acontecer Na minha vida Se a gente Para nesse ponto De repente As coisas Não fluem E aí A importância De discernir O corpo Porque a unção Existe Para fluir No corpo Pastor Pastor Mas eu preciso De um milagre Na minha conta corrente Pede Para teus irmãos De grupo familiar Fluirem Na unção Da vida Deles Sobre você Você Do que Receber Agora que estamos Entendendo Essas verdades Do evangelho Agora nós podemos Voltar Ao texto De Isaías 61 E agora a gente Vai continuar Lendo Esse texto Que fala Dessa unção De Deus Vinda nas nossas vidas Através do Espírito De Deus E como ela Flui Como ela funciona Através De nós Isaías 61 Voltamos lá O texto diz assim O Espírito Do soberano O Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Ungiu-me Para Levar Boas notícias Aos Pobres Repita comigo Levar Boas notícias Enviou-me Para cuidar Dos que estão Com o coração Quebrantado Anunciar Liberdade Aos cativos E libertação Das trevas Aos prisioneiros Continuando Para proclamar O ano da bondade Do Senhor E o dia da vingança Do nosso Deus Para consolar A todos Que andam Tristes Diga Tristes E dar A todos Os que choram Em Sião Uma bela coroa Em vez de cinzas E óleo Da alegria Fale Óleo Da alegria Em vez de pranto E um manto De louvor Em vez de espírito Deprimido Eles serão Chamados Carvalhos De justiça Plantio Do Senhor Para manifestação Da sua glória Eles reconstruirão As velhas ruínas E restaurarão Os antigos escombros Renovarão As cidades Arruinadas Que tem sido Devastadas De geração Em geração Queridos Queridos Esse texto Ele nos ensina Como deve Fluir A unção De Deus Que está Colocada Nas nossas vidas Existe uma unção Nós estamos Em Cristo Portanto Fazemos parte Do corpo de Cristo E por fazermos Parte do corpo de Cristo O Espírito Santo Vem sobre nós E nos unge Mas como essa unção Deve fluir Primeiro Aquilo que nós falamos Eu preciso ter Consciência disso Consciência dessa unção E esse é um dos Grandes pontos Que eu quero Que você saia Dessa noite aqui Com essa convicção Existe uma unção Na minha vida Mas como essa unção Deve fluir Esses dias Nós estávamos conversando Falando um pouquinho De tudo que tem acontecido Na igreja Enfim Eu particularmente Eu tenho Eu expresso a Deus Eu declaro isso Eu reconheço E acho que é algo bom De dizer Expressar a Ele A minha gratidão Em alguns pontos Bem específicos Uma expressão de gratidão Que eu sempre faço A Deus É Deus Obrigado Por ter nascido Neste tempo Estar vivendo Nesta geração Especificamente Nós estamos vivendo Queridos Um tempo Tão especial Da história Do reino de Deus Sobre a terra E é um privilégio E permitiu Receber influências Do seu reino Neste lugar Entre os quais E aí o terceiro motivo De gratidão Fazer parte Desta igreja Poder viver Neste ambiente Nós vamos comemorar 29 anos De comunhão Cristalaba Agora Em março Queridos Quase desde o comecinho Poder viver Essa história Poder ver Essa igreja Crescer Poder participar E conhecer E compartilhar Da vida Das pessoas Ver tantos milagres Acontecendo Tanta coisa Linda Deus Obrigado Por fazer parte Dessa igreja Deus Obrigado Porque essa é uma igreja Uma igreja de Revelação Da tua palavra Deus Obrigado Porque ao estar aqui Eu tenho alimentado Meu ser E da minha família Com uma palavra Revelada Obrigado Deus Porque uma das vocações Que o Senhor tem Para essa igreja É a formação De filhos maduros Você tem consciência disso? Você já ouviu isso aqui Por exemplo Um filho Ele É filho Mas por causa Da falta de maturidade Ele não usufrui da herança A Bíblia fala isso Por que que a nossa vocação Como igreja É a geração De filhos maduros Porque filhos maduros Usufruem da herança Pronto Já é um baita Do motivo de Deus Obrigado Por fazer parte Dessa igreja Porque ela não nos mantém Crianças Bebês Mimados Mas essa igreja Nos provoca Nos ensina Nos impulsiona Para amadurecermos Porque dessa forma A gente pode Usufruir Da herança Então Tantos motivos De gratidão E nesta conversa Que estávamos tendo Esses dias Com o pastor Pio E outras pessoas ali Eu comentei assim Olhando para o ano de 2022 O ano passado Vários ensinamentos Muito gostosos Muito legais Mas um ensinamento Que eu achei precioso E que Assim Foi muito abençoador Para mim A vida Foi Em relação A propósito De vida Todas as pessoas Se perguntam Para que que eu existo Quem já se perguntou Por que que eu existo Por que que eu estou aqui Por que que Deus me fez O que que ele quer fazer comigo Como que Deus quer me usar Enfim E aí no ano passado O pastor Pio Já no começo do ano Ele trouxe um Um pensamento Ele é geral Mas ele aplica E coloca a paz Nessa questão de propósito Qual o pensamento? A revelação Do nosso propósito E qual é o nosso propósito? Nosso propósito é Revelar Deus Aí antes Ficava aquela ansiedade Aquela preocupação Que que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir O curso certo Eu tenho que entrar No trabalho certo Eu tenho que ter O relacionamento certo Ei, calma O propósito de Deus Para a sua vida É revelar Deus Se você entender isso Se você estiver consciente disso Aonde você for Você revele Deus E está tudo certo No curso que você fizer Revele Deus E está tudo certo No trabalho onde você estiver Revele Deus Está tudo certo No posto de gasolina Você vai lá E vai falar com o frentista Revele Deus E aquilo que você fizer Onde os teus pés forem Será um terreno abençoado Porque você sabe Qual é o propósito de Deus Para a sua vida Que é Revelar Deus E dentro disso Juntando agora Os dois pensamentos Por que que existe Uma unção Uma capacitação Sobrenatural Na minha vida Para feitos Extraordinários Por que que isso Está depositado em mim Para Revelar Deus Para que Deus Seja Revelado A gente pode Concluir então Que a unção Que existe Nas nossas vidas Ela tem esse propósito Tem esse fim Tem esse objetivo E o texto Que nós lemos Agora em Isaías Mostra Como essa unção Flui E como Deus É revelado Através Nas nossas vidas Como a unção De Deus Fluindo nas nossas vidas Revela Deus Confeitos Extraordinários E aí Dentro desse texto De Isaías Tem muitos detalhes Tem muitas 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 pedras Preciosas Mas Eu destaquei Três Componentes Aqui De forma geral Três Formas Que são muito Importantes De nós entendermos Como a unção De Deus Deve fluir Nas nossas vidas Se não fluir Dessa forma Não flui Primeira delas Boas Notícias Boas Notícias Por isso que eu pedi Para você repetir A hora que nós lemos lá O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para Dar boas Novas Boas Notícias Queridos Eu e você Não existimos Para trazer Palavras de condenação E de derrota Mas sim Nós existimos Para compartilhar Boas Novas Boas Notícias Sabe aquela Evangelização Que A pessoa diz Se você morrer agora Fazendo isso que você está fazendo Você vai para o inferno Você tem que se converter Não está fluindo um som Nenhuma ali É um espírito De condenação E sabe Quem é o condenador? Sabe quem é o acusador? Diabo Sabia que diabo significa acusador? A unção de Deus Ela flui na sua vida Através de Boas Notícias Boas Novas Nós fomos ungidos Nós fomos ungidos para dizer Que em toda e qualquer situação E em qualquer momento E para qualquer pessoa Jesus é poderoso O suficiente Para transformar qualquer história Portanto Portanto Sempre Existe solução Nós somos ungidos Para transmitir Boas Novas Boas notícias A unção de Deus Flui através das nossas vidas Com boas notícias Em toda e qualquer situação Jesus pode E quer Fazer parte de uma nova história Na vida Das pessoas Que nós encontramos Então querido Por que que eu estou dizendo isso? Quantas pessoas Que talvez você conheça Você não Lógico que você não Mas quantas pessoas Que você conhece Que vai ter uma conversa Vai falar com alguém E o dedinho já está Apontado E aquela conversa Vem com Crítica Vem com acidez Vem com condenação Vem trazendo culpa Você quer fazer Que a pessoa Com que a pessoa Você não A outra pessoa Quer fazer Com que o outro Tenha consciência Do seu pecado Pastor Mas as pessoas Não tem que ter Consciência do pecado? Sim Sim Tem que ser Tem que buscar Santificação Sim Mas sabe Quem convence As pessoas do pecado? O Espírito Santo E ele sabe fazer isso Melhor do que eu e você Então nós Fomos ungidos E a unção de Deus Flui através das nossas vidas Com boas novas Com mensagem de esperança Com mensagem de paz Com mensagem de solução Com mensagem de salvação Com mensagem de cura Com mensagem de conserto Com mensagem de Ei Vai dar certo Existe uma solução Existe alguém que se importa com você Existe alguém que tem poder Que não conhece o impossível Essa mensagem A unção de Deus Flui através de nós Com esse humor Das boas notícias Boas novas Então Cuide com a sua língua Atualmente Nós estamos vivendo um cenário Tentado lá Puxa Agora com esse cenário político Agora estamos ferrados Isso não está fluindo Um são nenhuma Porque a unção de Deus Ela vem com boas notícias Se você não tem Boas novas Para declarar Cale a boca Nosso Deus é maior Que qualquer estratégia maligna De tentar oprimir a nossa nação Nosso Deus é maior Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingido A palavra de Deus É um são de Deus Vem com boas notícias E vão cair E vão cair Boas novas Uma segunda característica Que flui nas nossas vidas A unção de Deus Flui nas nossas vidas Com essa característica É Alegria Alegria Se você Sondar ali novamente O texto Você vai perceber Que num primeiro momento Ele está falando De compartilhar boas notícias E num segundo momento Está falando A respeito da transformação Da tristeza em alegria Fala do espírito Das pessoas que estão Quebrantadas As pessoas que estão Com cinzas E são trocadas Por vestes de louvor Coroas Fala da mudança Da tristeza Do pranto Do choro Para alegria Para dança A unção de Deus Flui nas nossas vidas Com alegria A transformação Do choro em riso A mudança Da opressão Para o alívio E agora Deixa eu ler um texto Para você Que se encontra No evangelho De Lucas Lucas capítulo 11 Do 34 ao 36 O texto diz assim Os olhos São a candeia Do corpo Candeia É A luminária Os olhos São a candeia Do corpo Quando os seus olhos Forem bons Igualmente Todo o corpo Estará cheio De luz Mas quando os olhos Forem maus Igualmente O seu corpo Estará cheio De trevas Deixa esse primeiro versículo Um pouquinho Vamos pensar juntos Do que o texto está falando Os olhos São a luminária O lampião Do corpo Se os nossos olhos Focam no que é bom Existe luz E todo o nosso ser É iluminado Mas se os nossos olhos Focam Nas trevas No mal No problema Aí Vem trevas Em todo o nosso ser É o que o texto está dizendo Os olhos São a candeia do corpo Onde você colocar Os seus olhos Quando os seus olhos São bons O corpo está cheio De luz Mas se os seus olhos Forem colocados No mal Se os seus olhos Forem maus O seu corpo Igualmente Ficará cheio De trevas Olha a sequência Do texto E é Jesus falando Portanto Cuidado Quando Jesus fala Cuidado É porque É uma decisão Nós podemos Mesmo sendo Filhos dele Mesmo estando Inseridos no corpo Mesmo tendo O Espírito Santo Nas nossas vidas Mesmo tendo A unção dele Nas nossas vidas Nós podemos Colocar os nossos olhos Em lugares Que vão Encher a nossa vida De trevas Cuidado Para que a luz Que está Em seu interior Não sejam Trevas Logo Se todo o corpo Estiver cheio de luz E nenhuma parte dele Estiver em trevas Estará Estará Completamente Iluminado Como quando A luz De uma candeia Brilha Sobre Você O que esses versículos Nos ensinam Se os olhos Se os nossos olhos Focarem no poder Da obra de Jesus Nós seremos iluminados E esta luz Ela vai agora Eliminar As trevas Da tristeza Da amargura Na vida Das outras pessoas Mas se os nossos olhos Focarem nos problemas Porque essas pessoas Vão trazer problemas Elas vão trazer Situações de adversidade Elas vão estar Atravessando Dificuldades E se nós valorizarmos E focarmos Nos problemas Nas complexidades Dessas vidas Nós seremos cheios De trevas E já não fluirá A influência Das nossas vidas Trazendo luz Sobre essas pessoas Queridos Quer ver um texto Que as pessoas Têm uma compreensão Equivocada Incompleta Existe um texto Vários de vocês Vão lembrar Que diz assim Sem santificação Ninguém Verá A Deus E aí as pessoas Normalmente pensam assim Eu preciso me santificar Por que você quer Se santificar? Porque eu quero Ver a Deus Porque sem santificação Ninguém verá a Deus Mas sabia que Não é isso Não é essa A compreensão Completa do texto? Não pastor Não Sem santificação Sem a minha Santificação Os outros Não verão a Deus Sem a sua Santificação As pessoas Que estão ao seu redor Não verão Deus em você Não é sem a minha Santificação Eu não enxergo a Deus Mas sem a minha Santificação As outras pessoas Não enxergam a Deus Esse texto Mostra isso Se os meus olhos Estão focados Na obra de Cristo No poder dele Na palavra dele Na revelação dele Eu sou cheio de luz E quando eu sou Cheio de luz É como se existisse Uma luminária Sobre a minha cabeça Que ilumina Todo o meu corpo E isso Revela a Deus Para as pessoas Pastor Por que você está Dizendo isso? Mais uma vez Eu sei que não é você Sei que você Conhece alguém Mas você conhece Aquela pessoa Que quando você Chega perto dela Ela só vê a zica Só vê o problema Você chega perto da pessoa Ela só reclama E você vai ver A vida dela Ela não é ruim não Mas ela tem a capacidade De sempre ver o negativo Sempre ver o problema Sempre focar na desgraça E essas pessoas Que tem essa característica Queridos Elas impedem O fluir de Deus Da unção de Deus Nas suas vidas Porque a unção de Deus Flui com Alegria Com boas novas Então Com todo carinho Deixa eu te dar Um puxão de orelha Pare de reclamar Pare de murmurar Pare de ser um hard Oh vida Oh céu Oh céu Os mais velhos lembram Pare Isso não é Unção de Deus Fluindo na sua vida Unção de Deus Na sua vida Ela leva consigo Boas notícias A unção de Deus Na sua vida Ela carrega A alegria Ela transforma A tristeza Em alegria Ela não vem Compartilhar tristeza Ela não vem Oprimir as pessoas Ela vem Libertar as pessoas Da tristeza É dessa forma Que a unção de Deus Flui Em nós Valorize Portanto O poder Da obra de Jesus E assim como ele disse Seja a luz Do mundo Nós somos ungidos Para ser A luz Do mundo E como que a luz Se manifesta Através dos Olhos Somos cheios De luz Dependendo de onde Nós colocamos Os nossos Olhos E aí vale Uma reflexão Quantas horas Tem o dia 24 A maioria das pessoas Consegue dormir Umas 8 horas Algumas menos Algumas mais Algumas bastante menos Algumas bastante mais Mas em média Sobram 16 horas Para você Colocar os seus olhos Em algum lugar Dessas 16 horas Aonde os seus olhos Têm sido colocados Quanto desse tempo Nós colocamos Os nossos olhos Em Cristo No seu poder Na sua revelação Na sua palavra E quanto desse tempo Nós abrimos Redes sociais Abrimos notícias Hoje não se abre mais isso Mas a tribuna Lembra que a gente brincava Que a tribuna Você torcia Escorria sangue Só má notícia Só desgraça E perdendo tempo Com isso E a hora que a gente Agora entendendo pela palavra Quando você perde tempo Com isso Você está colocando Seus olhos Nas trevas Só que isso Vai trazer um efeito No seu ser E por mais que exista Uma unção de Deus Na sua vida Essa atitude Atrapalha A unção de Deus Fluir Porque a hora que você For abrir a sua boca A tua boca Fala do que o coração Está cheio Percebe Queridos Eu estou dizendo aqui Estou compartilhando Algumas atitudes Para que você Intencionalmente De forma prática Mude de repente Alguns comportamentos De repente você De repente você olha Entender nesse texto De como a unção de Deus Flui através de nós O primeiro foi através de boas notícias Segundo Foi Através Da alegria E o terceiro Produzindo Transformação Percebe quando você Lê os quatro versículos Que nós lemos Um, dois, três e quatro Diz aí a sessenta e um Nós começamos falando Dos pobres Oprimidos Cativos Presos Quebrantados Tristes Depressivos Acabados Derrotados Mas o texto termina dizendo Eles serão chamados Carvalhos De justiça Eles reconstruirão As cidades Arruinadas Eles restaurarão Eles construirão Eles serão Carimbados Serão vistos Reconhecidos Como carvalhos De justiça Consegue perceber A transformação aí De pessoas Opressas Tristes Depressivas Agora Pessoas que restauram Que constroem E que são reconhecidas Como carvalhos De justiça O que eu estou querendo dizer com isso Na verdade O que a palavra de Deus Está dizendo Que a unção de Deus Na sua vida Ela não só traz Boas notícias Ao vento Para animar A alma das pessoas Ela não só traz Faz uma piadinha Para tentar alegrar as pessoas Não Ela vem com boas notícias Ela vem com alegria Mas ela provoca Transformação E aquela pessoa E aquela pessoa que hoje De repente Está enferma De repente Teve um diagnóstico Na sua vida Que não tem mais jeito Mas essa pessoa Encontrou com você E você permitiu Que a unção de Deus Flua na sua vida E a unção É a capacidade Sobrenatural Para feitos extraordinários E de repente Aquela enfermidade Que foi diagnosticada Que não tinha solução Encontrou a unção De Deus Na sua vida E agora Aquela enfermidade Foi embora E aquela vida Foi transformada Talvez alguém Com uma dificuldade Financeira Talvez com alguma dificuldade No seu casamento Alguém com dificuldade No relacionamento familiar Alguém que tem um filho Envolvido em drogas Enfim O encontro Com a unção de Deus Na sua vida Se você tiver consciência Que a unção de Deus Vem sobre você Para você declarar Boas notícias Você trazer A transformação Da tristeza Em alegria A unção de Deus Na sua vida Produzirá Transformação Do destino eterno Das pessoas Diga novamente Existe uma unção Dada pelo Espírito Santo Na minha vida E essa unção Tem poder Para transformar As histórias Das pessoas Queridos Essas pessoas Se você entender Quem você é Em Cristo Jesus Porque você está Em Cristo Jesus O que agora existe Na sua vida E essas pessoas Que você encontrar A partir dessa consciência Elas tiveram encontro Com a unção De Deus em você Elas sairão Da condição De derrotados Quebrantados Tristes Desanimados Depressivos E passarão A ser vencedores Alegres A ponto de dançar Construtores De cidades Restauradores Eles serão Chamados Carvalhos De justiça Para concluir Eu quero dizer Eu quero ressaltar Existe uma unção Na sua vida Creia nisso Querido É isso que eu quero Hoje Creia nessa verdade Existe uma unção Na sua vida Valorize Essa verdade Confie Nesta verdade Se você Não tiver Uma consciência Clara De que você É ungido Uma ungida De Deus Você vai deixar Oportunidades Passarem Oportunidades De transformação De pessoas Que podem ter Um encontro Com você E terem suas vidas Transformadas Pode passar Por você E não terem Transformação Simplesmente Não porque Não exista Unção Mas porque Você não Está consciente Dela Mas se você Estiver consciente Aonde você For A unção De Deus Estará indo Por onde Quer que você Pise Jesus Estará pisando Nos becos Que você Entrar A luz Estará expulsando As trevas Em quem Você impuser As mãos O poder Curador De Deus Estará fluindo Quando você Abrir a sua boca Deus Estará falando Se você Estiver consciente Do que você De que você É ungido Para mudar Destinos O mundo Ao seu redor Não permanecerá Mais o mesmo Decida Deixar A unção De Deus Que está Na sua vida Transformar As histórias Aonde quer Que você vá Com quem Quer que você Se encontre Deixa eu Colocar um desafio Para você Um incentivo Para você Nessa semana Tome uma decisão Eu vou deixar A unção de Deus Fluir na minha vida Eu vou encontrar Com alguém Essa semana E da minha boca Eu vou cuidar Para que saiam Boas notícias Eu vou Trazer A alegria No lugar Da tristeza Da pessoa E eu vou Declarar Eu vou liberar A transformação Da história Dessa vida Que eu vou encontrar Tome essa decisão Essa unção Está sobre você O Espírito de Deus Te ungiu Para isso Para revelar Deus Quando Abraão Ouviu a tua voz O seu coração Se encheu de fé Em seu caminhar Cada passo No seu Se vê Tu és fiel Deus Se inscreve ãos E binder Tchau, tchau.